Fala galera que curte o PC Facts a cada virada de geração, a gente sempre vê as pessoas naquela dúvida, naquele aperreio. Marcos, eu devo esperar as placas de nova geração chegarem ou eu devo aproveitar e comprar uma placa agora, imediatamente, numa promoção, numa correria, numa oportunidade? E é essa pergunta que eu quero responder pra vocês. O que eu faria? Eu esperaria ou eu compraria logo? E aí se essa resposta ajuda vocês, ajudem a gente, não custa nada. Deixa só o like, só precisa deixar o like, não vai tirar o dedo de ninguém, né pessoal? A primeira coisa que você deve se perguntar é o que você já tem. Eu diria que qualquer coisa acima de uma GTX 1070 ou Vega 56 já segura bem. Se você tem algo acima disso, não tenha pressa, você tá bem servido. Eu seguraria a placa que eu tenho nesse patamar pra poder esperar e conferir como que vai ser a performance das novas placas. A segunda coisa é, o quão você acredita nos novos consoles? Você acha que eles vão engrenar novas tecnologias? Ray Tracing, Mass Shaders, Variable Rate Shading, Upsampling por Inteligência Artificial. Eu creio que esses consoles serão fortes catalisadores de todas essas tecnologias e nós teremos muito mais opções nas novas gerações de placas tanto o Ampere da NVIDIA quanto o RDNA 2 da AMD com suporte a essas técnicas. Hoje, apenas o Turing da NVIDIA tem suporte a tudo isso. Então, eu esperaria pra ter mais opções pra escolher. Até porque eu tenho muitas razões pra acreditar que as novas placas de vídeo vão ter um foco absurdo nessas tecnologias como Ray Tracing e Mass Shaders. Isso acontece basicamente porque seria absolutamente intrigante pra dizer o mínimo se uma fabricante lançasse uma placa de vídeo pra desktop que fosse mais fraca ou tivesse menos tecnologias que os consoles atuais. Que no caso, hoje não são atuais, mas que no momento devido serão atuais. Já há jogos sendo projetados pra ser totalmente processados por Ray Tracing, por exemplo, sem qualquer uso de rasterização que é o método padrão de hoje. Portanto, comprar uma placa agora que não tenha Ray Tracing me parece um contrassenso. Outro aspecto importante. Estamos nos encaminhando pra um paradigma completamente diferente de mercado. A Intel parece que realmente vai entrar na jogada. A AMD parece estar preparando algo muito competente, principalmente pelas prévias que estamos vendo nos consoles. E a Nvidia, ela queimou a largada, ela saiu na frente. Ela tem um know-how já de dois anos com o Ray Tracing e essas tecnologias em mãos. Então a disputa por esse mercado, por esse market share, vai ser muito grande. E vocês sabem muito bem, quando tem disputa no mercado, quem ganha é o consumidor. A questão é que os consoles podem menar tudo. A nova geração de placas tem que obrigatoriamente ser muito mais rápida ou ser mais barata. Porque senão todo mundo que joga vai migrar pros consoles. O meu palpite é que os consoles vêm baratos, as placas vêm mais rápidas, mas elas vêm caras ainda. Ainda vão ser atraentes pra quem não quiser ficar preso aos 30 FPS dos consoles, mas não vão ser baratos. Mas parando pra pensar, no momento do lançamento de todos esses produtos, nós já vamos estar mais distante do pico da pandemia do coronavírus? Nós já vamos estar com um mercado com muito mais concorrência, como eu falei pra vocês? E provavelmente também nós vamos ter aí uma vazão maior de logística por conta das pessoas voltando ao trabalho. E ainda tem a questão da possibilidade da estabilização do dólar. Afinal, o dólar alto já é ruim. Mas o dólar alto e não estável lá em cima é extremamente prejudicial pros preços. Portanto, pessoal, é muito melhor, mais seguro, pra vocês esperarem. Afinal, hoje é um dos piores momentos da história pra se comprar hardware. Acho que vocês já sabem de todos os motivos que fazem esse momento histórico ser tão terrível pra comprar hardware. Então, já é meio óbvio esperar, ainda mais com as razões que eu tô dando pra vocês. Agora, e se não der pra esperar? Sinceramente, turma, eu não gastaria o meu dinheiro em uma placa que não fosse Turing. E se vocês façam parecer que isso é coisa de fanboy, eu explico. Há uma tendência gigante ao uso de Ray Tracing nos jogos de console. Um recurso que somente Turing tem. Todos os jogos de console também podem fazer uso de Mesh Shaders, que tem apenas em Turing. Uso de Variable Rate Shading, que só tem em Turing. E além de que as Turing tem o DLSS. Portanto, qualquer outra placa no mercado, não sendo RTX, não vai ter a maioria das melhores tecnologias que os novos consoles terão. Se eu fosse agoniado, eu compraria logo uma RTX. Na Terabyte Shop, claro, né? A única loja que tem a audácia, a coragem de mandar produto pro Pacefax. Sabendo que a gente aqui pega no pé, a gente pega mesmo no pé dos fabricantes e dos produtos que não são lá, né? Enfim. Agora, se eu fosse ser sensato, como eu sou, claro, eu iria esperar. Eu iria esperar e ver como que a Ampere da NVIDIA e a RDNA 2 da AMD vão se comportar em performance e preço. E também estaria ali com a cabeça fria pra ver se de repente, com essa concorrência chegando, com os consoles chegando, se as Turing atuais não iriam ficar com preços mais atraentes. E aí realmente fazer uma opção mais calma. É isso. Eu esperaria. Agora deixa aí nos comentários o que você faria. O que você vai fazer. Você vai esperar? Você vai comprar agora? Se você ainda tem alguma dúvida com relação a esse assunto e até outros assuntos por aí, a gente vai estar em live no sábado pra bater um papo com vocês, falar sobre tudo e principalmente tirar as dúvidas de vocês. inclusive falando um pouco mais de maneira técnica sobre esses assuntos que a gente vai poder se estender um pouquinho mais ao vivo com vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí